Fala galera, aqui é o Rio e estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez voltando com Watch Dogs 2, depois de um bom tempo. Eu vim trazer umas atualizações que tá rolando aí, esses dias atrás lançou 6 fucking gigas, 6 gigas e 800, quase 7 gigas de atualização. E parece que tá rolando bastante coisa nova, até temos aqui essa tela inicial, assim que eu abri o jogo, depois de um tempo sem abrir o jogo. Rolou essa atualização, eu tô gravando agora, faz uns dias já, depois da atualização tem instalado. Então vamos lá, novo conteúdo instalado, descrição. Novas peças de vestuários disponíveis, dois novos emotes, here debochar. E caçadores de recompensa podem ressurgir, novo modo multiplayer, caçador de recompensa. Cada caçador agora terá um número limitado de vidas, para cada caçador pelo mundo, você terá mais chances de acertar os alvos. E lançou também a do T-Bone, e eu não tinha mostrado para vocês também a DLC do T-Bone, né? É uma parada de ler o blog da Sitara. Será que é esse daí? Deve ser internet, meu site, pelo jeito. Pacote máximo... Beleza. Vamos dar um continuar aqui, E ver o que que tem de novo. Minha placa de vídeo... Eu instalei o GeForce Experience, e ele mudou as configurações de vídeo, então qualquer coisa... Talvez role um corte... Pra até eu ajustar... O... Os gráficos, ok? Ok, entramos aqui, já apareceu essa tela assim, do nada. Novo DLC ativado, pacote de conteúdo do T-Bone. Contém um traje completo inspirado em T-Bone. Caminhão do T-Bone disponível na PP dos carros. Subdemanda. Novo tipo de inimigo com arma aprimorada. Granadeiro. Novo modo de dificuldade para co-op. Caos entre... Caos? Encontre os itens desbloqueados nas respectivas lojas. Guarda roupas e blá blá blá. Ok, tem uma parada de casamento aqui acontecendo. Eu ainda não fechei o jogo 100%. Tem algumas missões aqui ainda. Eu falei que eu ia gravar do Zodíaco. Tem que gravar ainda pra vocês. Aparentemente eu fiz um pedaço dela sem querer. Foi por... Foi bem sem querer mesmo. Os gráficos não sei se atualizaram e tal. Mas o jogo parece que tá mais leve. Tô rodando a 60 FPS agora. E como eu falei, na verdade minha placa de vídeo ela também mexeu. Nos gráficos do jogo e eu tenho que arrumar qualquer hora dessas. Tá, vamos lá. Carro sobre demanda. Ah, onde é que tá? Aqui. Berta Landrake Motors. Esse é o carro do Tibone. Vamos ver onde ele foi parar. Ele foi parar ali embaixo. Deixa eu só ver aqui. E... Não tinha um lugar melhor pra mim parar, mano. Fui parar bem no Abonte, velho. Tipo assim, o lugar não é propício, né, velho. Pior que se eu cair aqui, acho que eu morro muito. Tem um loco... Opa, posso passar por aqui. Beleza. É, eu morro muito. Mas beleza, já vim parar aqui embaixo. Rapidex. Vamos pegar essa moto aqui. Meu carro não tinha parado por aqui, cara. Deixa eu dar uma bizoiada aqui. Mas é um hacker de deixar pra me chatear. Ah, o cara tá hackeando meus lagos ali. Aqui. Parece que tem novas pinturas também. Beleza, seja quem for o cara. Vai ter que esperar aí. Vai ter que ficar aí no gostinho. Tá andando as musiquinhas. Beleza, parar a música aqui, porque pode dar merda, né. A gente sabe. Ok, o carrito tá ali. Olha o cara escutando um musicão ali. Sai da porra da rua. Você é idiota pra se fazer. Qual é? Tem uns novos... Debochar. Isso é dançar. Ih, saiu do carro. Chega aí. Chega aí. A polícia, a polícia, a polícia, a polícia. Já foi pro saco, meu parça. Então esse é o busão do Tibone, mano. Vou ter que colo... Opa. Tá, tipo, faz um tempo que eu não jogo. Então eu apertei sem querer. Pra mirar. Caralho, os... Caralho, o policial matou mesmo, o maluco, velho. Que isso? Tá aqui. Então esse daqui... É, eu vou ter que parar de novo. Esse daqui é o carro do Tibone. O carro não, né, mano. O carro é o apelido pra esse daqui. E eu tô ligado no que que ele faz, olha isso. Eu tenho abuso. Como isso, que foi relatado um criminoso violento perto da sua posição câmbio. Qualquer carro que eu passe, mano, ele destrói. Ele simplesmente destrói, olha só. Ah, meu Deus. Me acertaram. Esperar eles voltarem. Olha isso. Meu Deus, me acertaram. Ele joga pra cima muito, tipo assim. Ele joga hard, esse carrinho. Isso dá pra mostrar aqui. Tem que sair daqui um pouquinho. Ih, caralho. Olha aí, ó. Acho que dá pra ir por ali por dentro. Batei um nitros aqui, só pra... Podermos despistar ele mais rápido. O bicho aqui é tenso, cara. Todas as unidades, suspeito ainda atrás. Atenção, o carro de patrulha foi enviado atrás do suspeito. Tá, vou ter que tentar sair daqui. E ele aguenta... Alguém já achou? Beleza. Ih, tá chegando ali. Acharam o nosso setor. Vamos achar ele. Quadrado, rastro dele de novo. Cabe. Eu tô em apuros. Acharam o nóis aqui. Ele só faz isso, pelo jeito. É só o que ele faz. É puxar os malucos pra cima. Mas o bagulho, além disso, parece ser quase indestrutível. Olha isso. Tipo, ele joga até um busão pra cima. Que foda-se. Vamos tentar subir aqui. Parece uma pista isso daqui. Parece mais uma pista pra moto, mas... Aqui a gente é sinistro. Ih, busão. Ele tá dirigindo como louco. Nós precisamos pará-lo. Aqui faz parte da missão. Tá dirigindo como louco. Tô mesmo, cara. O pior é que eu tô. Ih, caralho. Eu explodi alguma coisa ali. Explodi um barril. E já era. Mas o carro é... É top, cara. O carro é sinistrão. O loading depois da morte parece que tá bem mais rápido também. Bom, então a gente já viu um pouquinho do carro. Tem a roupa também, né? Que temos que ver. Eu vou no... No HQ aqui, no nosso QG. E eu vou pegar a roupa. Pelo menos, segundo o que diz, tá liberado, né? Uma roupa baseada aí no Chibone. Vamos dar uma olhada. Cadê o... A sua... Guarda-roupas aqui. Ah, tá ali. E aí, irmão? Fazia um certo tempo mesmo que eu não vinha... Eu entrei até pra fazer alguns side missions. Né? Eu jogo quando... Quando me der bem na telha, assim. Pra poder tentar... Fechar no 100%. Máscara acessório 580. Essa daqui é a nova, mas não é a dele, é? Aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Essa daqui. Chibone camisa. Tem um desenho de um cocôzinho... De um dejeto. Lá, fezes. Chibone máscara. Bem style esse daqui, hein, cara? Bem reforme. Gostei da coloração. A calça... Nada demais, mas tem uns detalhinhos a mais, né? Uns desenhos. É difícil fazer calça diferente, assim, né? Boné do Chibone. Parece... Esse boné do Chibone ali parece com a... Com o logo daquele filme... Do jogo, sabe? É o... Cyber Driver. Aqui a bota do Chibone. Nada demais também. Um pouco mais grande que as outras, né? E a bolsa Chibone. Também... É. Não sei se é algo que o Chibone usaria. Obviamente que... Acho que nada disso o Chibone usaria. Além da... Da camisa, né? Ele tem agora uns negócios... Tipo uns colarzão ali. Umas pulseironas. Nessa camisa aí. Isso eu gostei. Tipo umas pulseiras muito loucas ali. Gostei, gostei. Vamos... Num lugar mais iluminado aqui pra ver. Gostei dessa roupa aqui, cara. Ficou legalzinha. É uma roupinha a mais, né? Eu comprei o jogo junto com a Season Pass. Imaginando... Aliás, isso... Todo mundo fala que não é bom fazer, né? Mas alguns jogos eu faço. Que é comprar com Season Pass. Mas imaginando que ia vir com... Futuramente nova história. Assim como teve... DLC de história. Assim como teve o Watch Dogs 1. Teve a DLC do Chibone. E eu esperava muito a DLC do Ranch, cara. Não só eu, né? Muita galera aí. Esperava muito a DLC do Ranch. Que a gente pudesse controlar só o Ranch. Por mais tempo, né? Porque a gente controla no... Na última missão do jogo. A gente controla. Mas... Eu sempre esqueço que é essa última porta aqui. Mas não é nada demais, né? A gente controla por um tempinho ali. É até legalzinho. Mas é só aquilo. Saca? É algo já... Já pré-programado. E tipo... A mobilidade dele é basicamente a mesma. Do... Do Marcos. Apesar de que... Eu duvido que eles diferenciariam... Se fizesse a DLC do Marcos. Do... Do Ranch. Duvido que eles diferenciam... Eles fariam a diferença... Nas movimentações dos personagens, cara. Duvido muito. Bom. Então... Eu mostrei esses dois. Né? A roupa. Aí. Era mais o que eu queria mostrar mesmo. Mas aparentemente teve o update no multiple. Player também. E... Parece que teve pinturas novas. E uma nova arma também. A arma eu esqueci de... De... De mostrar elas. Vou ter que voltar lá no QG. Só pra mostrar ela pra vocês. Mas não vai ter nada demais nesse vídeo. Não vai ter missão nenhuma. Ah... Eu ainda pretendo fazer algum vídeo do... Do assassino do Zodíaco. Que eu tô devendo. Né? Fazer um vídeo só dele. Quase que eu bato ali num bagulhinho. Fazer um vídeo só dele. E os jogos antigos de novo. Isso. Aí você já sabe. Os caras falando de jogos antigos. Caralho, cuzão. Então se é assim, então. Esse mole é pra onde aponta isso. Ah... Seu otário. Seu otário. Tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Qual que esteja. Beleza. Então vamos descer aqui. Eu tinha esquecido dessa arma ali. Vou ter que ir lá de novo. Eu acho que eu tenho dinheiro pra comprar ela. Deixa eu ver aqui quanto que eu tô. 162 mil. Não, não deve ser tão caro assim. Parece que diferencia a corrida dele agora também. Parece que o modo dele correr é diferente do de antes. Quando a gente começou a jogar. Parece que tá diferente. Não sei se é da roupa. Não sei se sou eu que tô sentindo isso. Mas parece que tá diferente. A câmera parece que tá um pouquinho mais próxima. Eu não sei. Eu não sei. Pode ser... Toda impressão minha. Porque eu demorei pra jogar. Pra eu voltar a jogar. Ok. Onde é que a gente faz as armas aqui? Esse QG aqui é diferenciado. Tá o bagulho aqui. Pá. Pá. Aqui é o quê? Máquina de... Combra de roupa. Parece que tem mais roupa também. Além dessa... Além dessa que eu já falei pra vocês aí do T-Bone. Tem todos do pacote. Mas é do pacote Pixel Art. Pá. Deixa pra lá. Depois a gente vê isso. Que era o mesmo negócio das armas. Será que tá aqui em cima? Não? A pintura aqui também parece que mudou, né? Ou ele tinha mudado e tipo... Eu não reparei, né? Pode ser também. Mais uma geladeira. Ah, onde é que fica a parada da arma? Eu vou ter que ir na outra... Acho que eu vou ter que ir na outra QG só pra fazer elas. Sei lá. Beleza. Então eu vou ter que ir lá no outro QG. Ah, não. Tá aqui, cara. Na minha frente. Beleza. Vamos ver aqui. Dead sack. E uso militar. É essa daqui, ó. Eu vou comprar ela. Já vou... Pacotar aqui. E a gente vai testar ela já já. Uma granadeira, cara. Essa é de uso militar. Então, por isso que tava escrito aqui nos inimigos, tem uma nova arma. Ela fica na categoria uso militar. E deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Parece que tem pinturas novas também. Aqui, ó. Tá tudo comprado. Aqui também agora. Inclusive, eu desbloqueei aquela arma. Essa daqui, ó. Essa arma aqui. Ela... A gente consegue na Uplay, né? Com os pontinhos lá, a gente consegue. E parece que não tem mais pintura, não. Beleza. Eu só vou vir nessa daqui. E selecionar uma pintura pra ela. Parece que ela já tem uma pintura. Tá. Ela tem uma selecionada ali. Vamos deixar essa original, então. E vamos lá pra fora. Pra testar. Aí, essa arma nova. Então... Teve também as novas duas animações. Que nem eu usei ali. E dá uma agressivada legal essa animação, né? O cara já ficou puto ali. Saiu do carro. Ok. Vamos pra cá. Dessa vez... Lembrar que é a segunda porta aqui. Muito bem. Estamos aqui. Vamos fazer esse tiozão parar aí. Vamos pegar aqui... A granadeira. Puta merda! Caralho, ela cola! Caralho, é tipo uma bomba aqui. Não é qualquer granadeira, né? Ela não quica. Ela cola no lugar. E é isso daí. Tem um busão passando ali, ó. Um carro forte. Eu vou colocar esse carro 3 minutos junto. Doei o dedo dessa arma, hein, cara. Qual é o... Qual é? Ho, ho, ho! Qual é a quantidade de bala que ela aguenta? Falou, esparsa. Posso colocar quantas granadas eu quiser, né? Mas é pior o tempo dela explodir. Tira a bala, toca. Tchau, 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 tchau. Sinistra essa arma aqui, cara. Caralho, quase que o carro me atropela. Acabou a bala. Beleza, valeu, cara. Então é isso, guys. Queria mais trazer aí pra vocês, dar uma olhada. No que que saiu de novo até agora. Ainda nem um ADLC, como eu falei. Ainda nem um ADLC de história. Tal de história. Embora eu queria muito... Nem mesmo uma missão. Tipo... Uma missãozinha ou outra. Pra... Pra explicar o porquê do caminhão, tá ligado? Tipo assim... Poderia ter uma missão... O caminhão não tinha que ser dado simplesmente pra você. Tinha que ter uma missão pra você pegar o caminhão. Sei lá, velho. Chegar no lugar aqui, ita, de buenas, já vai... Oh, puta merda. Ih, caralho. Beleza. Acabei com todo mundo aqui. Pra que eu não sei. Só sei que tem dinheiro aqui. Calma. Que susto, maluco. Já tem dinheiro ali embaixo. Achei que era o cachorro deles. Já ia morder. Já voar sangue. Vai do lado. Bom, então é isso. Eu já tô muito atrasando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas novas atualizações. A gente surgiu até uma mulherzinha aqui. E um grande abraço a todos. Valeus, faloos. Fui.